Deixa eu compor o hino pra você Não sei a forma que você chegou aqui Um dia um certo homem assaltado foi Espancaram ele até no chão cair E enquanto ele sangrava um cidadão passou Era um sacerdote e fingiu que não o viu Estava com pressa, tinha prioridade Mas faltava amor, essa é a verdade No mesmo lugar vai passar um levita Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo acima de tudo Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou Fez a mesma coisa que o sacerdote Não tinha remédio pra sarar a dor Com as mãos vazias ele prosseguiu E alguém caído pelo chão continuou Agora faça uma coisa por mim Pegue na mão, pegue na mão dele, pegue na mão dele O nome de Jesus, quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pegue na mão dele Ah, escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem Não sei o nome da sua religião Não sei como ele cantava, se muito bem orava Só sei que ocupado estavam suas mãos Dentro dele havia muita compaixão Quebrando o protocolo se aproximou Do homem ferido Ele foi até o chão Sinta ele aí tocando em suas mãos Derramou o azeite e vinho em suas feridas Estancou o teu sangue e te levantou Fez da sua vida a essência dele O bom samaritano de você cuidou Ele não olhou pra sua aparência Nenhum que você tinha pra oferecer Não importa se existe alguém aqui caído O bom samaritano vai aparecer Você é o espelho Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão dele lá em cima A sorte se ocorre na mão Já é o bastante Deus reconhecer Você é precioso Mas vai ficar com o seu filho Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Oh meu Deus Pode adorar o Senhor Pode adorar o Senhor Não tem nem como contar Aleluia Boa Boa Boa